Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lise e sejam muito bem-vindos ao meu canal de cor em cor. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um Vamos Colorir Juntos. E o livro de hoje é este aqui, Words of Wonder, da Johanna Basford. O desenho escolhido foi este, que está na tela. Eu queria muito fazer essa página, mas eu estava muito sem criatividade. Então eu resolvi começar e as ideias foram fluindo e eu amei o resultado final. Então eu espero que vocês também gostem. Os lápis escolhidos foram os Fenix Color de 72 cores. Fiquem aí com as combinações usadas e bora para o colorido. Nas folhas eu usei a combinação de número 1 com a cor 157, que é um verde bem escuro. Então você pode pegar aí na sua caixinha de lápis de cor, que não seja a mesma que eu estou usando, o verde mais escuro que tem nela. E aí você faz toda essa partezinha que eu estou mostrando aqui com o verde escuro. A gente vai deixar um degradê em cada fresta dessa da folha, né? Então em cada risquinho a gente vai usar o verde mais escuro. Lembrando de fazer um risquinho mais forte e depois ir clareando com a mão mais leve, né? Para entrar com a segunda cor. Todo o galho eu fiz com esse verde escuro bem forte mesmo, bem chapadão, tá? E cortou um pedacinho aí da imagem, me perdoem, mas dá para entender que eu fui chapadão mesmo até o fim da folha lá. Depois eu vi que estava cortando e arrumei. Então cada risquinho desse, né? Cada nervura dessa da folha, eu fui marcando com o verde escuro e depois eu fui preparando com a mão mais levinha para a próxima cor. Então deixei mostrando aí para vocês, né? Agora com a segunda cor, que é um verde intermediário, no caso aqui eu usei a cor 152, eu vou passar por cima de tudo que a gente já fez e vou avançar um pouquinho mais deixando espaço para a terceira e última cor. Então eu vou repetir esse processo em todas as folhas igualmente. E nas folhas pequenas eu vou iniciar o degradê com esta cor, que é a cor 152, que é o verde intermediário, porque a folha é pequenininha, né? E aí eu resolvi deixar aí somente duas cores, tá? Então vou deixar aí mostrando para vocês. Aí ó, o que eu falei, iniciei com a cor intermediária e aí por último a gente vai entrar com a cor mais clara, que é um verde mais claro. No caso eu usei a cor 149. Aqui finalizei todo o degradê, tanto das pequenininhas quanto das grandes, tá? Então tudo que é folha eu vou usar essa combinação, eu coloquei aqui a imagem bem de pertinho para vocês verem, eu finalizando o degradê. Tudo que é folha é a mesma combinação, vou fazer tudo igualzinho. Agora vamos para a combinação de número 4, que é a cor 130 e a cor 125. Eu peguei um vinho mais escuro e um rosa mais claro e fiz esse degradê destas duas cores, cuidando para não ficar marcado. Então reparem que eu deixei a mão bem leve e preenchi praticamente todo o espaço aí da nossa pétala, sendo as bordas mais escuras e o centro da pétala mais claro. Depois que eu finalizar, eu vou usar o rosinha mais claro, um rosa mais claro, né? Para poder finalizar o degradê, olha aí. Só que não pode ser um rosa tão claro, quase branco, tá gente? Tem que ser um rosa, mas não muito diferente, que não contraste demais, né? Com esse vinho, senão vai ficar muito marcado. Agora a gente vai para a combinação de número 2, que é uma combinação de coral, assim. Eu peguei um vermelho e um salmão e ficou uma cor meio coral, eu gostei muito. Eu usei aqui as cores 117 e 110. Essa folha eu fiz um pouquinho diferente, né? Eu fiz uma marcação mais central e deixei o meio da pétala e a borda mais clara. E aí, gente, eu vou revezando, tá? Eu vou usar a mesma combinação em todas as flores, eu vou revezar o uso das cores, mas vou fazer somente com essas duas cores, tá? Com o verde mais escuro, que é o 157, o mesmo que a gente usou lá nas folhas, eu fui puxando uns risquinhos para complementar aí esse galho, né? Deixar ele mais cheio, como se tivessem matinhos saindo aí de dentro do miolo aí, do galho, né? Do galho mesmo. E aí, eu fui puxando suavemente, depois eu reforcei onde eu achava que tinha que reforçar, colocando mais pressão no início do risco e soltando mais para o final dele. Aí, eu queria que ficasse mais marcadinho e fiz o risco mais marcado. E fui deixando aí para vocês verem esse processo, né? Onde eu estava pensando em colocar, onde eu fui ensaiando para quando eu coloquei. E agora, com a segunda cor, que é a cor 152, que seria o verde intermediário, eu fui passando por cima e acrescentando mais risquinhos para ir preenchendo esse espaço. Usei somente essas duas cores. Agora, vamos fazer o limão. Eu quis fazer uma espécie de limão siciliano, mais amarelado. Então, com a cor 163, que é um begezinho mais escuro, meio amarronzado, eu fiz toda a parte de sombra. E qual é a parte de sombra? Toda a parte que tem esses pontinhos. Então, eu fui passando com esse 163, que é um marrom meio ocre, ou um bege meio amarronzado. Depois, eu peguei a cor 162, que é um bege, fui passando com a mão bem leve por cima. Agora, eu peguei um amarelo, que é o 104, continuei passando por cima de tudo, avancei um pouquinho mais. E agora, eu peguei um verde limão e fui acrescentando alguns pontos, sem ser com muita força, né? E por último, eu peguei o 148, que é o verde limão. E por último, o 103, que é um amarelo meio tom pastel. E agora, eu vou reforçando com as cores mais escuras pra aumentar o ponto de sombra. Então, ficou assim o nosso limãozinho. Eu estou ainda aumentando o ponto de sombra, as marcações, mas deixei mostrando em detalhes pra vocês. E aí, é simplesmente repetir tudo isso que a gente fez em todo o nosso desenho, porque ele é extremamente repetitivo. E aí, eu mostrei um pouquinho de como está ficando, né? Já comecei aí a preencher mais matinhos. E estou mostrando aí pra vocês como está ficando o processo antes de terminar, né? E eu já estou amando. E agora, tudo pintado, todo o matinho pronto e o fundo está branco. Eu pretendia deixar assim, mas eu achei que ainda estava faltando alguma coisinha. Então, eu resolvi preencher este fundo. Mas, eu já estou mostrando aqui em detalhes pra vocês todo o processo que eu fiz, né? Eu fui revezando a cor das flores, fui tentando deixar mais harmonioso, né? E agora, com giz pastel seco, eu peguei um algodão e vou usar aqui no fundo. Vou preencher este fundo todinho com um giz pastel seco na cor verde claro, tá? Então, vai ser um verde claro com tom de amarelado aí, pra preencher todo este fundo. Simples assim. Preenchi toda a parte em branco e por dentro aí do matinho também, pra ficar bem preenchidinho. E aí, depois eu vou vir com a borracha e vou fazer umas bolinhas em branco, pra dar mais um toquezinho de charme nesse nosso fundo, né? Vou apagar aí alguns pontos circulares, pra fazer uns pontinhos. Ficou assim o resultado final. É, ficou um fundo delicado, com giz pastel seco, com alguns pontos em branco, né? Algumas bolinhas brancas. E eu achei que ficou maravilhoso. O miolo de todas as flores, eu usei caneta glitter amarela. E fiz detalhes com caneta branca de pontos de luz. Tô mostrando aí pra vocês. E este foi o resultado final. Eu amei, estou simplesmente apaixonada. E eu espero que vocês também tenham gostado. Foi um desenho simples, mas que ficou muito charmoso. Eu amei demais. Era uma página que eu tinha medo. E agora, estou super feliz com o resultado final. Se você inspirar ou reproduzir, não esqueça de compartilhar comigo lá no arroba cor em cor. Amo ver que vocês estão me fazendo companhia. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.